Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Gerson Anderson, eu sou físico da Universidade do Estado Amapá e um dos integrantes do grupo de pesquisa de ensino de física da Unifap. Hoje estamos aqui em parceria com o Clube de Astronomia do Amapá, Mirzan, organizando um evento para prestigiarmos juntos um dos mais belos acontecimentos que podem ser observados da Terra, o eclipse solar. O nosso país Brasil, esse ano, foi privilegiado, podendo ser observado de várias das nossas cidades, o eclipse solar, seja o eclipse anular, na maioria dos estados do Norte e Nordeste, e também nas demais cidades o eclipse parcial do Sol. Então, nesse vídeo eu vou explicar alguns conceitos básicos relativos ao eclipse, o que é o eclipse, os tipos de eclipse que acontece e, no final, dar algumas dicas sobre proteção, de como podemos observar de maneira segura. Ok? Vamos lá! Primeiramente, vamos entender o que é um eclipse. Um eclipse é definido como a ocultação temporária, parcial ou total de um astro por interposição de outro. Ou seja, é quando um corpo celeste passa na frente de outro, tampando a visão momentaneamente de quem está observando a partir da Terra, por exemplo. Certo? Então, todos os astros podem sofrer eclipses. Planetas como Júpiter, como Marte, satélites como, por exemplo, a Lua e até estrelas como, por exemplo, o Sol. A origem da palavra eclipse vem do latim, que, por sua vez, vem do grego e significa abandono, destruição, ruína. Isso tudo porque, na mitologia dos povos antigos, acreditava-se que um astro consumia o outro ou destruía o outro. Eles estavam numa guerra, mas logo depois que o passar do eclipse, ele renascia. Então, essa ocultação se chama eclipse. Quando observado da Terra, os principais tipos de eclipse são justamente o eclipse solar e o eclipse lunar. Certo? O Sol e a Lua, sendo os astros mais importantes, mais fáceis de ser observados no céu, eles também são aqueles que têm os eclipses mais fascinantes. O eclipse solar, ou também chamado eclipse do Sol, os dois termos estão corretos, é aquele que acontece quando o Sol deixa de ser visível total ou parcialmente para aqueles observadores que estão na Terra. E isso acontece quando a Lua se interpõe entre o Sol e a Terra. Então, se a Lua estiver no meio aqui, entre o Sol e a Terra, ela vai acabar ficando na frente de alguns observadores terrestres e aí vai ter o eclipse solar. Já o eclipse lunar, ou também chamado eclipse da Lua, é aquele em que a Lua deixa de ser visível total ou parcialmente por observadores terrestres. Nesse caso, quando a Terra agora, ela fica na posição intermediária entre a Lua e o Sol. Certo? Então, nesse caso, quem está observando a Lua aqui a partir da Terra, a Lua vai ficar numa posição de sombra e vai ser totalmente coberta. Mas a gente sabe que a Lua, ela se move em torno da Terra, assim como a Terra também se move em torno do Sol. Então, vai acontecendo, periodicamente, uma mudança dessas posições relativas desses três astros. Sendo assim, em algum momento, na órbita da Lua aqui, quando ela estiver fazendo o seu percurso, ela vai acabar ficando nessa posição aqui mais afastada e a Terra vai ficar posicionada no meio, entre a Lua e o Sol. Bom, o Sol, ele vai emitir luz aqui e vai pegar de frente aqui na Lua, nessa posição aqui à direita dessa figura. Nesse caso, a gente tem a fase de Lua cheia. Já quando a Lua continuar o seu percurso aqui e chegar nessa posição aqui, entre a Terra e o Sol, a luz do Sol vai pegar nessa face aqui da Lua, representada à esquerda nessa figura, e essa outra face aqui da Lua, que está escura na figura, vai ser a face que vai ser vista aqui por quem está na Terra. Sendo assim, essa vai ser a fase de Lua nova. Então, aqui a gente já observa que os eclipses solares, eles sempre vão acontecer na fase de Lua nova, enquanto que os eclipses lunares, eles vão acontecer sempre na fase de Lua cheia. Então, o eclipse lunar vai acontecer aqui, quando a Terra estiver no meio. Já o eclipse solar, ele vai acontecer aqui, quando a Lua estiver no meio. Ok? Aí a gente pode se perguntar, mas se a Lua tem um período de rotação aqui, de translação, melhor dizendo, em torno da Terra, de cerca de 28 dias, que corresponde aproximadamente ali um mês, né? Quando ela passa por todas as suas fases e retorna à fase que ela estava antes, não seria curioso que isso acontecesse, então, todos os meses um eclipse? Vamos ver mais adiante por que isso não acontece. A questão aqui é que a órbita da Lua em torno da Terra, ou melhor dizendo, o plano da órbita da Lua em torno da Terra, porque a Lua orbita a Terra em cima de um plano aqui imaginário, beleza? Esse quadradinho aqui na figura, ele representa justamente esse plano de órbita da Lua. Porém, esse plano de órbita da Lua, ele é inclinado em relação ao plano da órbita da Terra, que é esse retângulo maior aqui da figura. Então, eles não estão coplanares, né? Eles não são alinhados, ok? Isso faz com que, quando, por exemplo, nessa posição aqui à direita, a Lua se encontra aqui, aparentemente no meio entre o Sol e a Terra, mas a sombra que é gerada, ela não fica exatamente sobre a Terra, porque a Lua pode estar um pouquinho acima aqui na figura. Já aqui do outro lado, ela pode estar um pouquinho abaixo, certo? Então, essa é uma posição de eclipse não favorável. A mesma coisa acontece aqui do outro lado, quando a Lua se encontra nessa posição aqui à esquerda da figura, a sombra dela, então, aqui na fase nova e na fase cheia, não fica alinhada aqui com a sombra da Terra. Então, essa também é uma posição de eclipse não favorável. Já quando a Lua está nessas posições laterais aqui nessa figura, então, aqui sim vai ter um alinhamento entre o Sol, a Terra e a Lua. Se traçarmos uma linha ligando o centro do Sol, passando pelo meio da Lua e até chegar no centro da Terra, a gente vê que aqui existe uma posição de eclipse favorável, porque os três astos podem estar alinhados. Beleza? Então, a gente vai prestar atenção, baseado nisso, que o eclipse não vai acontecer todos os meses, mas, na verdade, ele vai acontecer a cada um ano, um ano e meio. Esse período varia um pouco. E, mais adiante, a gente vai ver como eles são calculados também. Agora, vamos falar um pouquinho dos tipos de eclipse solar. Vocês já devem ter visto aí nos sites, até mesmo nas redes sociais ou nos jornais, que se fala, às vezes, em eclipse solar total, eclipse solar parcial ou eclipse anular ou anelar. Vamos ver o que seria isso. O eclipse solar total é quando toda a zona de iluminação solar é coberta pela Lua em um determinado ponto de visão. O que significa? É aquela situação em que a Lua cobre totalmente o Sol. E a gente só vê um pouco do facho de luz aqui em volta, mas porque essa luz está sendo espalhada aqui pela nossa atmosfera e tudo, mas o disco solar foi totalmente coberto pela Lua. Já no eclipse solar parcial, não todo o disco solar vai ser coberto pela Lua, mas apenas uma parte dele. Nessa figura aqui, a Lua está se movendo, por exemplo, assim, e ela não chega a cobrir totalmente o Sol, e sim uma porção aqui. A gente pode ver até o contorno aqui da Lua quando ela cobre parcialmente o Sol. O eclipse anelar ou anular, essa palavra vem de anel, né? Porque a Lua também chega a passar totalmente na frente do Sol, mas aqui, devido a uma situação de distâncias, que eu vou explicar mais à frente, ela não chega a cobrir todo o disco solar. E dá para ver um pequeno anel em volta do satélite natural da Terra, ou seja, a Lua. E aí a gente, então, chama esse eclipse aqui de anular, quando tem essa coroa, esse pedacinho do disco solar em volta, que fica ainda aparente, uma tira do Sol aqui, certo? Em alguns lugares também vocês vão ler a existência de um eclipse híbrido, que é um eclipse que, em alguns locais da Terra, é total, e em outros locais da Terra, ele é parcial. Na verdade, a maioria dos eclipses vai ser parcial em um ponto da Terra e total ou anular em outro ponto da Terra, ok? Agora vamos entender a diferença entre o eclipse total e o eclipse anular, beleza? Tudo tem a ver com a questão da sombra que a Lua vai projetar na Terra. Existe uma região chamada Umbra, que é essa região mais escura de sombra aqui, ó. Quando, devido às distâncias, a Terra se encontra num ponto aqui sobre a Umbra, a gente vai ter um eclipse total do Sol. Se essa distância for tal que o ponto de observação está situado nessa região um pouco mais afastada aqui, que se chama Antumbra, a gente vai conseguir ainda deixar passar uma pequena porçãozinha dos raios solares aqui em volta da Lua, certo? Então vai ser possível observar esse anel aqui da coroa do Sol, beleza? Então aqui vai ser quando vai acontecer o eclipse anular. Já quando o ponto de observação da Terra ele se encontra situado aqui nessa região de sombra um pouco mais clara, que a gente chama de Penumbra, aí então vai acontecer o eclipse parcial, ok? Bom, uma pergunta que pode surgir e muita gente se faz é a seguinte. Como é possível que a Lua consiga cobrir o Sol no céu, sendo que ela é muito menor, né? Então a Lua tem um diâmetro que é muito menor do que a própria Terra. Imagine em comparação com o próprio Sol, né? Que é o maior ácido do nosso sistema solar. Como assim a Lua, que é tão pequena, consegue cobrir o Sol quando a gente observa no céu? Isso acontece por uma coincidência, vamos chamar assim, em relação aos diâmetros e às distâncias desses dois ácidos em relação à Terra. O diâmetro do Sol, ele está escrito aqui, é 1.400.000 km. Já o diâmetro da Lua mede aproximadamente 3.500 km. Fazendo uma razão aqui, dividindo um pelo outro, você vai ver que isso dá aproximadamente 400 vezes, né? O Sol é 400 vezes maior que a Lua, aproximadamente. Porém, o Sol também está cerca de 400 vezes mais longe de nós do que a Lua. Então, a distância da Terra ao Sol é 400 vezes maior aproximadamente do que a distância da Terra à Lua. Isso faz com que, visto da Terra, olha só, visto da Terra, a Lua e o Sol aparentam ter o mesmo tamanho. A diferença em ângulo aqui é de cerca de meio grau, né? Então, é muito pequena a diferença. Por isso que a gente tem a impressão, olhando da Terra, que os dois são do mesmo tamanho. E justamente essa coincidência, usando esse termo, ela possibilita com que a gente tenha esses eclipses tão bonitos, né? Porque a Lua consegue cobrir, em certas situações, totalmente, inclusive, o disco solar. Ok? É possível, inclusive, a gente entender isso fazendo um experimento. Se nós pegarmos um disco, por exemplo, de 5 centímetros e colocarmos ele a 1 metro do nosso olho e pegarmos um outro disco de 20 centímetros de diâmetro e colocar ele, que é 4 vezes maior, né? Mas colocar ele a 4 metros do nosso olho, ou seja, 4 vezes a distância, apesar de ele ter um diâmetro 4 vezes maior, mas como ele está 4 vezes mais longe, os tamanhos que a gente vai conseguir observar aqui vão ser praticamente os mesmos. Então, justamente isso explica como a Lua consegue cobrir o Sol no céu. Já que falamos dos tipos de eclipse solar, que são, recapitulando, o eclipse total, parcial, anular ou híbrido, vamos falar um pouquinho aqui também, só para não ficar sem mencionar, né? Os tipos de eclipse lunar. O eclipse lunar total acontece quando a Lua fica totalmente nessa região de sombra aqui da Terra. Está vendo? Só aqui nessa figura de cima, a gente tem a Lua dentro desse cone de sombra da Terra. Isso aqui, então, gera um eclipse lunar total, quando a Lua vai ser totalmente escurecida pela sombra da Terra. Já o eclipse lunar penumbral é quando a Lua se encontra nessa região de penumbra aqui, um pouco mais desalinhada em relação à linha que vai do centro do Sol ao centro da Terra, né? Então, aqui ela vai ser encoberta pela sombra, mas não totalmente, ok? Então, ela vai ficar parcialmente escura. O eclipse lunar parcial é aquele em que a Lua se encontra sobre essa borda aqui da região de mais sombra e menos sombra, ou seja, entre a umbra e a penumbra, né? E agora aqui, nesse caso, a gente vai ver a Lua sendo parte dela coberta com uma sombra bem intensa e parte dela não totalmente coberta pela sombra da Terra. Bom, mas a gente sabia que no dia de hoje, 14 de outubro, ia acontecer um eclipse, né? E se vocês acompanham aí as postagens, as notícias sobre astronomia, vocês, inclusive, vão ver que os astrônomos já sabem quando vai ter outro eclipse depois e em que lugar da Terra ele vai ser visível. Como é que a gente pode saber isso, né? Como sabemos quando haverá um novo eclipse? Bom, eclipses são fenômenos que dependem de um alinhamento das órbitas da Terra ao redor do Sol e da Lua ao redor da Terra. Bom, as órbitas são fenômenos periódicos que são possíveis de serem calculados. Então, vocês devem lembrar ali do ensino médio que a gente estuda as leis de Kepler, lei das órbitas, lei das áreas e lei dos períodos, por exemplo. A gente também estuda a lei da gravitação universal. Então, isso são só exemplos de equações ou cálculos que descrevem toda a trajetória de um astro em torno de outro. Então, você, com essas equações da física, consegue prever quando os astros passarão por determinada posição. Bom, fazendo esses cálculos, tanto para a Lua ao redor da Terra, como da Terra ao redor do Sol, facilmente você pode prever quando eles vão coincidir. Então, quando vai acontecer o alinhamento. E assim, através desses cálculos das trajetórias dos astros, a gente consegue, então, elaborar um calendário de eclipses. Por exemplo, o site da NASA, aqui nesse slide tem uma referência. Eu posso deixar aqui na descrição do vídeo também. É possível ver toda uma previsão dos próximos eclipses, inclusive. Beleza? E aí, o eclipse de hoje, 14 de outubro, como é que vai ser? Bom, justamente o eclipse de hoje, ele é especial para nós brasileiros, porque ele vai ser visível em praticamente todo o território nacional. Sendo que, em parte dele, o eclipse vai ser anular. Então, essa faixa aqui, um pouco mais escura, que está com um rosa mais intenso aqui nessa figura, ele está marcado aqui com 90%. Isso significa que 90% do disco solar vai ser coberto pela Lua. Então, observa que ele não está 100%. Então, ele não é um eclipse total, mas sim um eclipse anular. Mesmo nas cidades onde você vai ter maior cobertura, vou só dar o exemplo aqui de alguns estados do Nordeste, como Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, você vê que ainda tem uma pequena porção do disco solar aqui que vai ser visível. E, por exemplo, a cidade de Macapá, que está aqui numa outra faixa, um pouquinho mais acima, no Amapá, e aqui marcada a capital Macapá, a gente vai ter cerca de 70% de cobertura do disco solar pela Lua. Então, o eclipse anular, aqui quase total, ele vai ser possível de ser observado nos estados do Amazonas, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Tocantins. Nos outros estados, será possível ter uma visão parcial do eclipse. E agora, vamos à parte de segurança. Como devemos proceder para observar o eclipse sem queimar os nossos olhos com a luz do Sol? A luz do Sol é muito intensa e ela pode danificar os nossos olhos, inclusive queimar a retina e causar outros tipos de problemas. Então, não olhe diretamente para o eclipse. Isso pode acarretar danos graves e irreversíveis aos olhos. Bom, como é que fazemos, então, para observar? Em primeiro lugar, você pode ter filtros especiais para observar o Sol. Esses filtros são encontrados aí na internet, você pode adquirir. Também existem os telescópios de observação solar com filtros especializados, que são os que o Mirzão vai disponibilizar para observação no Monumento Marco Zero. Existem ainda os vidros de solda com filtro 14 ou superior. Esses vidros são aqueles que são usados nas máscaras de soldador. Eles oferecem proteção com várias faixas ali do espectro, visível, ultravioleta e tudo. Porém, a gente recomenda que mesmo esses filtros tendo proteção e tudo, com o número 14 ou superior, é necessário tomar todos os cuidados. O Mirzão recomenda que, mesmo com esse filtro, você observe por no máximo 40 segundos ali diretamente o Sol e dê um descanso para vista de pelo menos 5 minutos até você observar de novo, ok? O que não usar? Óculos de Sol, comuns, né? Não use. Chapa de raio-x, folha de radiografia, também não. Fundo de garrafa, muito menos, né? Filmes negativos de fotografia, também não serve. Beleza, galera? Então, faça a observação segura. Qualquer coisa, entre em contato com o pessoal do Mirzão. Vou deixar aqui o Instagram na descrição do vídeo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Foi um prazer bater esse papo com vocês aqui sobre o Eclipse. Céus limpos e bom Eclipse a todos. Tchau! 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 Tchau!